No vídeo de hoje você vai aprender a construir essa farm de ouro mais simples e eficiente do Minecraft Bedrock. Essa farm aqui é tão simples, mas tão simples que você vai conseguir fazer logo no começo do jogo sem grande esforço. E o melhor, essa farm pode ser escalável se você quiser fazer mais portais como esse, ou você pode aumentar a eficiência dessa farm utilizando encantamentos ali no seu tridente e até mesmo uma espada com julgamento 3 e pilhagem 3. Mas Gil, essa farm aqui não é a playlist do jogo, então como que eu vou ter pilhagem 3 e julgamento 3, cara? Basicamente, toda vez que você mata um zombie pigman, ele pode dropar aqui, ó, alguns itens. E ele pode, inclusive, dropar uma espada de ouro com julgamento 3 e pilhagem 3. Então, além de você conseguir 30 levels em cerca de 15 minutos, você também pode conseguir aqui mais de 6 packs de pepitas de ouro por hora. Pra começo do jogo é uma ótima pedida, depois pode fazer algum modelo mais grande e completo aqui no canal. E o mais legal é que ela utiliza poucos recursos que vocês vão ver daqui a pouco. E o funcionamento é muito simples. Basicamente, a gente utiliza um bug muito conhecido do jogo aqui pra poder ficar acendendo os portais e a gente quebra os portais aqui com o nosso bloco de neve. Ah, Gil, mas eu não tenho neve. Então você pode utilizar água. Olha só como é que é simples de fazer essa farm aqui. E antes que você venha falar também que é difícil você conseguir tridente, fala sério, cara. Você vai ali no oceano e em menos de 15 minutos você consegue, sei lá, uns 4, 5 tridentes muito fácil, vai. Não é nada muito difícil. É só você atrair os afogados pra fora d'água e matar eles. E por usar um matador de tridente muito legal, que tem ali ó, água no pistão, é muito eficiente pra matar não só o Zombie Pigments, mas também o Zombie Pigments BB, que é um pouco chatinho de matar. E você vai economizar pistões, já que normalmente as farms de ouro utilizam 4 pistões ao invés de apenas 2 pistões. E o legal é que esse modelo aqui também tem essa alavanca que você consegue ligar e desligar a farm. Um sistema muito compacto de redstone, ou cerca de uma minerada, e você vai conseguir a redstone necessária. E os outros itens são bem simples de conseguir, tá? O mais difícil aqui vai ser essa obsidiana, que você pode conseguir aí em destroços de portais pelo seu mundo afora. Tá pronto pro tutorial? Então bora ver os itens que você vai precisar pra construir essa belezinha. Bom, você vai precisar aqui de 44 obsidianas, 6 espectadores, 1 balde de lava, 2 baldes de água, 29 vidros. O bloco de vidro é completamente decorativo, então se você não quiser, não precisa utilizá-lo, tá? 1 a 3 tridentes, 3 alçapões, 2 baús, 1 funil, 1 alavanca, 1 comparador de redstone, 6 pós de redstone, 1 repetidor, 1 escada, 32... Ah, peraí, essa escada aqui não precisa não. Corta! Ah, e tá faltando 2 pistões que eu esqueci de colocar na lista, não esquece de levá-los, hein? 32 lajes pra poder eliminar o spawn, 4 tochas de redstone, 1 ejetor, 1 girassol e 2 packs de bloco de construção, né? E aqui eu tô usando balde de neve em pó pra água não escorrer, mas se você quiser, você pode substituir pelo balde de água, que é mais fácil de você conseguir. Então, bora pro tutorial! Bom, deixa eu engrossar minha voz, né? Que ela mudou um pouco. A primeira coisa que você vai escolher é o local pra fazer a sua farm. E essa farm, ela é bem tranquila, tá? Não tem nenhuma grande especificação que vai fazê-la bugar com uma farm de ferro, por exemplo. Que eu lancei alguns dias aqui no canal, então dá uma olhada lá se você quer uma farm simples, compacta e eficiente pro seu Minecraft Bedrock 1.20. E a gente vai pegar o girassol aqui pra justamente poder saber onde é o leste. Basicamente, o leste é pra onde o girassol está mirado, tá? Ou seja, todos os zombie pigments que caírem do portal, eles vão cair para o lado de cá. Então a gente vai construir a farm toda para o lado de cá. Agora a gente vai subir 1, 2, 3, 4 blocos e a gente vai começar a criar o portal. Esse portal aqui é de 11 por 11 e vai ficar assim. Agora a gente vai tirar esse girassol aqui. A gente pode fechar toda essa parte de baixo. E vamos aqui na lateral direita contar 1, 2. E a partir daqui, a partir desse bloco aqui de baixo, a gente vai puxar aqui. A gente vai pular esse primeiro e vamos puxar até aqui. Vamos deixar um bloco entre esse pilar e essa passarela aqui. Vamos subir aqui também desse lado de cá até aqui. Aqui, dois blocos de altura a partir do portal. E agora aqui na frente a gente vai colocar o vidro. Então vamos subir aqui até essa altura o nosso vidro, onde a gente vai ver ali os zombie pigments sendo levados para o nosso matador. Aqui onde a gente deixou o espaço, a gente pode preencher com o vidro até o final. E aqui a gente pode subir dois blocos para poder tampar onde vai ficar o nosso matador. Vamos quebrar esses blocos rapidinho aqui, aproveitar e já fazer o nosso armazenamento. Então vou colocar um baú ali, outro baú aqui. Agora eu vou pegar o nosso funil e vou mirar dentro desse baú. Se você quiser, você pode estender aqui o seu armazenamento, colocando outros baús aqui embaixo, por exemplo. Então a gente pode fazer assim e pode ir quebrando a tela embaixo. Depois que você fez isso, pode fechar aqui. E, bom, você acabou aí de fazer o seu armazenamento. Então vamos começar pelo sistema que vai desativar a nossa farm. Vamos colocar um bloco de apoio aqui, o ejetor mirado desse lado de cá, quebrar esse bloco de apoio e contar 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai vir do lado de cá, subir dois blocos, contar 1, 2, 3, subir mais dois blocos. E aqui a gente vai colocar os nossos alçapões mirado para o lado de cá. Ele tem que ficar exatamente assim, rente ao portal. Agora a gente vai colocar um espectador mirado para cá e dois espectadores mirados para esse lado. Ele vai ficar ativando e desativando. Vamos aqui passar blocos em toda essa região. E aqui a gente pode subir uma parede com dois blocos de altura. Aqui a gente vai colocar nosso queridíssimo balde de lado. Já vai ativar o portal. E sempre que a gente quebrar o portal, ele vai ligá-lo, tá? Porque esse bug aqui é sensacional e funciona muito bem. E aqui a gente vai colocar um balde de água nesse canto de cá. Isso vai empurrar os Zombie Pigmas aqui para o nosso matadouro. Por falar em matadouro, bom, vamos colocar um pistão mirado para cá. A gente vai ter que quebrar esse vidro aqui. Outro pistão mirado para cá. E aqui a gente vai começar a fazer o nosso matadouro. Ele é bem simples, tá? Aqui atrás a gente vai quebrar esses blocos aqui. Vamos colocar um espectador mirado para lá. Podemos voltar aqui os blocos que a gente quebrou. Aqui a gente vai colocar o nosso repetidor no nível 2. Tem que ser no nível 2. Vamos colocar nosso espectador mirado para lá mesmo. Assim, ok? E aqui a gente vai colocar nosso espectador mirado para cá. Dessa forma, assim. Aqui a gente vai colocar um pó de redstone. E quando a gente ativar, ele já vai estar praticamente todo funcional. Aqui na frente a gente vai subir aqui até a parte de cima. A gente pode fechar esse lado aqui também até para poder ficar mais bonita ali a sua farm. Ok? É só decorativo. Aqui a gente vai subir um, dois, três, quatro blocos. No segundo bloco você vai colocar uma alavanca. Você pode puxar um, dois, colocar um bloco de apoio. Colocar outro bloco. Podemos quebrá-lo aqui. E colocar mais dois blocos nesse lado de cá. Beleza? Bom, aqui você vai contar um, dois. Você vai colocar dois blocos dessa forma aqui. E agora vamos construir parte do nosso sistema. Vamos colocar uma tocha de redstone aqui. Dois blocos de redstone ali embaixo. Aqui eu vou colocar um comparador. Vamos ativar esse comparador. Passar o pó de redstone aqui do lado. E aqui eu vou colocar outra redstone. O que vai acontecer, olha lá, é que ele vai começar a ativar ali o meu matador. Ele vai ficar com esse funcionamento aqui. Ok? Lembre-se de deixar esse repetidor em dois tiques. Vamos desativar essa alavanca. Na verdade, ativar. Vai parar o nosso sistema ali. Aqui eu vou colocar uma tocha de redstone. Um bloco. Na frente desse bloco eu vou colocar outra tocha de redstone. Aqui eu vou colocar um bloco. Na frente desse outro bloco. Na verdade, na lateral. Uma tocha de redstone. Vamos colocar um bloco em cima. E por último. Uma tocha de redstone que vai ativar o nosso ejetor. Agora sim a gente pode colocar o nosso balde de neve em pó aqui nesse ejetor. Ou o nosso balde de água. Agora se você vir aqui na frente e desativar essa alavanca. Vai começar aqui a quebrar o portal. E a ligar o portal muito rápido, tá? A gente não vai fazer isso agora. Porque a gente não acabou de construir a farm ainda. E o gran finale é justamente você colocar um balde de água nesse pistão aqui da parede. E você pode jogar ali um a três tridentes, tá? Quanto mais você jogar, mais rápido vai matar aí o zumbi pigma, tá? Mas só um já funciona perfeitamente. Agora se você desativar essa alavanca aqui, ó. Vai começar ali a ligar e desligar o portal. E aí pra você não ter problema de nenhum zumbi pigma caindo pra cá. Você pode subir aqui, ó. E fechar esse lado de cá, beleza? Assim não vai ter como dar nenhum bug. Você já viu que ele caiu aqui. Pra pegar o XP é só ficar aqui perto. Todos os itens vão cair aqui nesse baú. No caso, como eu coloquei um outro, tá caindo aqui nesse baú de baixo. Perfeitamente. E um detalhe final, tá? Pra você eliminar completamente o spawn nessa farm. Você pode aqui, ó, utilizar a laje. Então você vai colocar um bloco de laje aqui. Aqui em cima. Por mais que nenhum mob spawna em cima de vidro. Eu gosto de colocar também pra não ficar estranho. Toda essa parte aqui atrás da nossa farm. E também aqui nesses blocos de construção que a gente utilizou. Pra poder fazer o nosso sistema. Depois, se você quiser, você pode fazer uma portinha aqui na frente. Onde você vai ficar aqui dentro. AFK. Pegando todo o XP dessa farm. E aí, ó. Tendo acesso a todo o ouro que essa farm aqui vai te dar. É bem eficiente. Lembrando, se você tiver com uma espada aí. Com julgamento 3 e pilhagem. Essa farm, além de te dar mais ouro. Ela vai matar os homopigmas muito mais rápido. O que vai alagar menos o seu mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa farm de ouro super super. Simples e compacta pra início de jogo. No Minecraft Bedrock 1.20. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um grande abraço. E tchau! Music licensing reimagined. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.